Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, vamos falar da Manny. A Manny que já pegou o voo e já foi para o lindo encontro de Davi hoje à noite. Gente, hoje é a final. Hoje saberemos quem é o campeão e eu falo que o campeão será o Davi. Gente, orem bastante pelo Davi porque a emoção vai ser grande e ele pode ter um piripaque. Vocês sabem que ele tem problema no coração. Ele já andou passando mal. No domingo, na segunda, ele teve que tomar remédio para poder acalmar que ele estava sentindo dor no peito. Então, assim, gente, essa vai ser uma hora de muita emoção se ele for o campeão, né? Então, a emoção pode aí prejudicar ele. Porque é um sonho, né, gente? Um menino que sofreu igual que ele sofreu. E a Manny, gente, que sempre esteve do lado dele ali, né? A Manny conheceu o Davi. Ele tinha 19 anos. Ela não queria, mas ele é uma pessoa tão madura. Até mais madura que uma pessoa de idade, né? E acabou dando certo. Então, o Davi passou a morar com a Manny. A Manny não é uma simples namorada. O Davi mora junto com a Manny. Eles são casados, né? Eles não é casado no civil. Porém, agora o Davi vai casar com a Manny na igreja Bonfim. Eu acho que é a igreja Bonfim em Salvador. É uma coisa assim, gente. Então, Davi ontem, ele teve o prazer de ver a Manny e ele ficou assim, feliz de ver a mudança dela. Então, pelo sorriso do Davi, pelo olhar do Davi, a gente vê que ele realmente ama essa mulher. E muitas pessoas vêm criticar a diferença de idade dos dois. Mas isso, quem tem que ver é o Davi. Se ele tá feliz, ele tá contente, pra ele tá perfeito, quem somos nós, né? Pra poder falar, ai, que tem diferença de idade. Se antes não tinha, só porque agora ele vai ter dinheiro, vai ter? Nada a ver, né, gente? Gente, então, quando ele precisava, quem tava ali do lado dele é a Manny. Quem ajudava com dinheiro, com alguma coisinha ou outra, era a Manny. Então, a Manny, ela tem direito de tá junto com ele na hora da vitória, sim. Né, gente? Deixa a opinião de vocês. Vocês estão ansiosos, gente, pra grande final. A surpresa que vai ter pra nós, gente, eu acho que esse Big Brother foi o que mais, o que mais chamou atenção do Brasil, sabe? Eu acho que foi a edição que eles mais ganhou dinheiro. Então, o Davi Brito, aí, vai ser o nosso campeão, né, gente? Vai ser o nosso campeão. Quem vai ficar segundo em terceiro lugar, não sei, gente. É, pra mim, eu quero que o Davi seja campeão. Agora, quem vai ficar em segundo em terceiro lugar, eu não falo nada, porque o Matheus já foi falso, porque ele já desejou a expulsão aí do Davi do Big Brother, né, quando teve a briga com o Biladem. E a briga começou justamente por causa do Matheus. Então, assim, o Matheus começou, Davi foi defender e ainda depois que foi defender, ainda queria pedir expulsão, né? Pra quem não se recorda, Matheus falou isso no quarto pra Leide. É, a Cunhã, ela ficava em cima do muro, né? A Cunhã não queria problema com ninguém. Porém, é a única pessoa que teve do lado do Davi. É, quando todos desfaziam dele, deixava ele sozinho. E quando ele ia desistir, que é apertar o botão pra sair, ela ajoelhorou e se manteve firme ali do lado dele, mesmo em cima do muro. Certo? Então, é isso, gente. O Davi se manteve até hoje com todas as decepções e humilhações dentro do Big Brother, porque tinha pelo menos a Cunhã ali, né, pra auxiliar ele. Agora, o Matheus, Bia, Alane, foi vindo com o decorrer do tempo. Mas, antes, o Davi sofreu bastante desprezo lá no começo, né? Então, é isso, gente. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa um super like e vem somar com a gente. E deixa aqui pra quem você está torcendo pra ser o campeão. Davi? Matheus? Cunhã? Que é a Isabelle? Deixa aqui a opinião de vocês. Um grande beijo. Fui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. À noite eu voltarei falando do campeão.